Ai, graças a Deus, tu faltou. Isso, tá toda inteirinha. Obrigada, meu Nossa Senhora. Ficou um lugar cedo, não fizeram nenhum ajuste de ação contigo, não, fizeram não, meu pai. Ficou muito bem tratado. Que trajes são esses, menino? Bora lá pra dentro, bora tomar um banho, bota a roupa de gente. Os trajes que eu uso são esses, mãe. Eu não vim pra ficar, não. Vim pra me despedir. Quando cheguei no acampamento, eu nasci pra outra vida. E é essa a vida que eu escolhi. Cangaceiro. Você recorda, é assim, isso? Não falha uma coisa dessa, meu filho. Deixa eu te preocupar, menino. O capitão, quando eu prometi, eu queria te mandar embora. O capitão tentou cumprir a promessa, meu pai. E fez passar por várias provações. Mas no final acabou cedendo, me aceitou no bando, mãe. E não tente me procurar, não. Nem me faça mudar de ideia. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo que é a proteção do bando. Eu não quero proteção de bando de bandido. Eu quero meu filho de volta. Meu filho morreu, mãe. Morreu com a sova que o Timote deu. Me assina agora lutar por justiça. Injustiça nesse sertão só vai existir quando o coronelzinho feito Timote deixar de existir. Acorda, Sucena. Teu irmão tá doido em casa, minha filha, dizendo que quer virar cangaceiro. O quê? Foi criado com tanto amor, Sissu. Com tanto zelo. O que é isso agora? Pensei um desgostado na sua mãe, meu filho. Aí, ó. Tá teimando ir embora. Diga pro seu irmão ficar, minha filha. Diga, diga pro seu irmão ficar. Sissu, tu não pode fazer isso com mãe. Eu tô tentando explicar na paz, vocês não tão entendendo. Eu já sou do bando de Herculana, Sucena. Homem marcado na Valentina, a justiça. E é esse o tipo de homem que eu quero ser, o herói do sertão. Cuda essas palavras, homem. Capitão Acolano não é justiceiro. Ele é um bandido. Um bandido, você tá ouvindo? Olhe pra seu pai. Olhe pra seu pai. Seu Eusebio, sim, é um homem de paz. É um homem trabalhador, um homem honesto. E ele que devia ser seu exemplo, Sissu. Tire essa roupa de cangaceiro. Tire agora. Não tire essa fantasia de cangaceiro. Tire isso. Tire, rapaz. Para, Jesuíno. Para, Tire. Para. Eu não sou nenhum menino, não. Me respeite. Isso não é fantasia, não. É a vida que eu escolhi pra mim. Uma vida que tu marque ninguém. Tem obrigação de respeitar. Ai, que bestagem é essa, Sissu? Por que que Jesuíno haveria de respeitar a vida de bandido? Esqueça a Sucena. Esqueça o que seu irmão tá falando. Eu vim aqui, com todo o amor que tem a vocês. Pedir a benção. E é isso que eu vou fazer. Abenço, meu pai. Ô, Vitor Rosa, diga ao moço aí que não tem filho bandido, não. Tava certo. O meu filho, o meu Cícero, morreu naquela sova que levou ele de morte. Sou uma pessoa, não conheço nada. Minha mãe. Você me botou no mundo. E gratidão maior eu não posso ter por dele. Abenço, minha mãe. Abenço que eu tenho que seguir meu caminho. Abenço, minha mãe, por favor. Deixe-me só. Meu filho. Sim, sou. Minha mãe. Sim, sou. Minha mãe, se cuide, por favor. Se cuide. E eu vou ficar sempre perto de você pra lhe proteger. Isso. Deve ser muito triste Um filho ser rejeitado por um pai Mas deve ser mais triste ainda Um pai ser rejeitado por um filho